Chicota, chicota, então me chote Essa aqui é do meu parceiro, velhinho do forró Lá em Breu Branco no Pará O homem é moral, viu? Então me chote Tão me chamando de velho perigueteiro Sapado e raparigueiro, mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, pode chamar do que quiser Vou encher o carro de keng e vou sair pro cabaré Tão me chamando de velho perigueteiro Sapado e raparigueiro, mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, pode chamar do que quiser Vou encher o carro de keng e vou sair pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja odiado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no posto faço tudo que eu quiser Tom e shot Chicota, chicota Puxa menino Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser, vou encher o carro de cangue e vou sair pro cabaré Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser, vou encher o carro de cangue e vou sair pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo o que eu quiser Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cachaça rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo o que eu quiser Chicota, chicota Então bichote Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós E vamos nós